Você sabia que o spread impacta diretamente nas suas operações de The Trade? Sabia que é importante dominar este tema para que você possa fazer as suas operações diárias de uma forma muito mais assertiva e obter melhores resultados? Quer dominar o tema? Quer saber mais? Vem comigo que eu vou te explicar em detalhes. Definição de spread. Spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo financeiro. E essa diferença é medida em pips ou em pontos. Tipos de spread. Spread pode ser fixo ou variável. É proporcional ao volume em lots colocado no mercado por parte dos traders. A maioria das corretoras online oferece spreads variáveis. Como calcular o spread em Forex? Considere como exemplo a taxa do euro dólar em 1.1234 barra 1.1235. A diferença entre o preço de oferta e de procura é 0,001. Isto é o equivalente a dizer que o spread deste par cambial é de 1.1 pip. Como calcular o spread em Forex? O tamanho dos spreads varia em cada corretora e dependerá da volatilidade dos lotes negociados de um instrumento. As corretoras geralmente descontam primeiramente o spread na abertura da posição. Essa é a razão pela qual a sua posição começa com o valor negativo no momento da abertura de uma negociação na plataforma de trading. Cálculo de spread no euro dólar. Digamos que os preços do euro dólar são 1.1200, 1.12008. O spread para este par de moedas naquele momento seria de 0,8 pips. Observação. O valor do spread pago depende do tamanho do contrato que está negociando e do valor do ponto por contrato. Cálculo de spread no euro dólar. No Forex, por exemplo, o valor do ponto por contrato é de 10 unidades da segunda moeda. Ou seja, no euro dólar o valor do ponto é de 10 dólares. Se, como indicamos, o spread do euro dólar é de 0,8 pontos e se abrir uma negociação com o tamanho de um lote, o valor do spread que terá que pagar é de 8 dólares. Se a sua operação for de 10 lotes de euro dólar, o spread será de 80 dólares. Cálculo de spread no DAX 40. Com um lote no DAX 40, o spread típico é de 1 ponto. O valor do ponto é de 1 euro por lote. Pelo que o spread pago por um contrato é de 1 euro. Observação. Na D-Murals, você pode usar uma conta demo para ver os spreads no MetaTrader 4 e 5 em tempo real na plataforma ou fazer o cálculo de spreads com a calculadora de trading. Fatores que influenciam os spreads. No trading, o spread do ativo será menor se o ativo é muito negociado, o mercado é muito líquido ou existirem muitos traders. Importância do spread no day trade. O spread afeta diretamente os custos das operações de compra e venda no day trade. Liquidez spread. Ativos com alta liquidez geralmente têm spreads menores, facilitando a execução de operações. Em mercados menos líquidos, como o gás natural, os spreads para operar são muito maiores. Impacto no lucro. Spreads maiores podem reduzir os lucros do day trade, já que é necessário superar esse custo para obter ganhos. Escolha de ativos. Escolha de ativos. Escolha de ativos com spread menores pode ser mais vantajosa para os day traders. Volatilidade spread. Em momentos de alta volatilidade, os spreads podem se ampliar, exigindo maior atenção do trader. Os spreads variam de acordo com as condições do mercado. Existem spreads maiores durante os anúncios de macroeconomia e a maioria das corretoras não garante os spreads fixos durante esses anúncios e períodos de volatilidade. Se você planeja negociar durante a reunião do Banco Central Europeu ou durante um discurso do FED, não espere que os spreads dos ativos sejam os mesmos a que está habituado a ver. O spread pode variar ao longo do dia, devido a transição entre as seções de mercado como a transição do pregão americano para o asiático. Existem contas de trading sem spread? As contas de trading de mesa de negociação e as contas ACN são contas sem taxas de corretagem para a corretora. Neste tipo de conta, só tem as comissões interbancárias, por exemplo, 0,1 a 0,2 pips sobre o euro dólar. A corretora irá cobrar uma taxa fixa por cada contrato negociado. Observação importante. Na Admirals, pode fazer trading sem spread Forex ou CFDs com a conta 0 MT4. E a comissão dependerá do volume negociado. Alguns dos spreads típicos da Admirals são CAC 40, em média, 0,8 pips. Euro dólar, em média, 0,6 pips. SP500, em média, 0,4 pips. DAX 40, em média, 1 pips. Nasdaq, 0,8 pips. Observação. Pode haver variação dependendo do dia em que você está assistindo este vídeo. Como ver o spread no MetaTrader? Passo 1. Quando a sua plataforma de trading, MetaTrader 4 ou 5, estiver aberta, vá para a seção Market Watch, ou observação do mercado em português. O spread Forex aparecerá no lado esquerdo da sua imagem. Passo 2. Clique com o botão direito do mouse na parte branca da janela e selecione colunas e depois diferença ou spread. Isto exibirá diretamente as cotações de compra e venda para cada instrumento e o spread CFD correspondente em tempo real. A coluna de spread aparecerá com o símbolo exclamação. Passo 3. No gráfico de negociação MT4 e MT5, clique com o botão direito no gráfico e selecione propriedades. Esta segunda opção abre uma janela de parâmetro diretamente relacionada ao gráfico. Agora, pressione a opção mostrar a linha ASC compra. No gráfico, o preço atual ASC é mostrado como uma linha vermelha e a linha cinza representa o preço BID. Por isso, a diferença entre estas duas linhas representa visualmente no gráfico o spread da negociação. Um exemplo de como vê o spread da negociação. Você tem as linhas de BID e ASC como descritas nesta imagem. Como usar o indicador spread da Admirals no MetaTrader 4. Passos. Para abrir o indicador spread no MetaTrader, é necessário abrir o painel do navegador. Para utilizar este indicador, basta arrastá-lo até a janela do instrumento desejado e clicar OK. A janela é adicionada na parte inferior do gráfico com a evolução do spread Forex em tempo real e o valor exato deste último escrito em vermelho no lado esquerdo acima do logotipo da Admirals. O indicador funciona como um medidor instantâneo e exibe em tempo real a magnitude do spread Forex. A qualquer momento, alguns mercados tendem a ter um spread fixo e este indicador claramente não tem utilidade neste caso. Mas, a utilidade desta ferramenta está em ativos que possuem spread variável. O histórico do spread é registrado em vermelho e verde para cada vela, como você pode ver aqui embaixo. O topo dos picos vermelhos mostra o spread mais alto registrado para cada vela. A parte inferior dos picos verdes mostra o spread mais baixo registrado para cada vela. Como usar o indicador spread no MetaTrader 4? Graças a este indicador, poderá ver no histórico de preço do spread onde ocorrem os picos que indicam intervalos superiores ao normal. Isto permitirá que evite negociar quando o spread estiver nesses intervalos mais altos. Se tiver uma estratégia de alta frequência em que pretende fazer apenas alguns pips, pode ser de vital importância evitar negociar em momentos em que o spread Forex é maior do que o normal. Outros indicadores para ver o spread em MetaTrader. MetaTrader 4 e 5 Supreme Edition. Permite visualizar o spread Forex de forma mais prática e detalhada. Outros indicadores para ver o spread em MetaTrader. Admiral Mini Terminal. A tela Mini Terminal inclui o spread Forex em tempo real localizado entre a tecla Sell e a tecla Buy que permite ter uma exibição constante do spread sem reduzir o tamanho do seu gráfico de trading com a janela Market Watch. Se você busca uma corretora que tem baixos spreads nos principais pares de moeda, índices, commodities para suas operações diárias serem mais efetivas, não perde a oportunidade. Se cadastra agora, abre a tua conta conosco aqui na Admirals no link da descrição deste vídeo. Ah, e não esquece de curtir, se inscrever no canal e também ativar o sininho para todas as notificações. Até mais! Tchau! Tchau!